Como nós anunciamos nos detalhes do nosso programa, já está aqui com a gente nosso querido amigo Alexandre Rosa. O Alexandre Rosa é engenheiro, especialista em transporte e trânsito. Então a gente está conversando com a pessoa certa, a pessoa que tem preparo. Atualmente ele atua no SESTE-SENAT, na função de técnico de formação profissional. Então, primeiramente eu quero agradecer aqui a sua presença, dizer que é um prazer muito grande recebê-lo no programa Tribuna Livre e poder esclarecer muitos assuntos, principalmente a gente falar sobre o Maio Amarelo, que é escolhido, ele estava me explicando aqui, pela ONU. É uma coisa que acontece em todos os países da ONU. Então, muito bom dia, que você possa aí cumprimentar os nossos ouvintes e aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Bom dia. Certo. Muito bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os que nos assistem, os que nos ouvem. E o trânsito hoje, ele inspira muito cuidado. Chegou a ser a terceira causa de morte no mundo, superou até arma de fogo e outras doenças aí, como o câncer, por exemplo, e as doenças cardíacas. E a preocupação da ONU é justamente isso, né? Criar uma década de 2011 a 2021, para que todos os países membros, no mundo inteiro, eles pudessem adotar estratégias para reduzir o número de mortes no trânsito. Certo. Então, foi escolhido o Maio, é o Maio Amarelo. E foi aprovado aqui, no caso, no Brasil, não sei, eu acho que o tema é por países, né? Que o tema foi aprovado pelo CONTRAN, pelo CENTRAN, que é no trânsito o sentido é a vida. Esse é o tema do Maio Amarelo, não é isso? Exatamente. Temos duas explicações aí, por que maio, né? No dia 11 de maio de 2011, foi feita essa reunião na cúpula da ONU, para tentar tratar dessa redução de mortes. E o amarelo, porque o amarelo inspira atenção, cuidado, e é justamente isso, né? Já com relação aos sinais, né? O vermelho é para parar, o amarelo é para você estar em atenção. Então, o Maio Amarelo é para todo mundo estar atento. Exatamente. Então, a gente tem visto, eu tenho noticiado sempre aqui, muitos acidentes, né? A gente tem um bloco aqui que a gente traz notícias policiais, e no meio das notícias policiais a gente traz muitos acidentes, né? A gente vê famílias que muitas vezes se acabam no trânsito, às vezes por imprudência, né? Às vezes por falta de algum equipamento. Então, a gente tem muita dificuldade, tem um custo também até alto para o nosso país, para o Estado, né? Porque muitas pessoas que sofrem um acidente, elas ficam com sequelas, elas precisam ser tratadas. Então, é um custo também muito alto, né? Hoje, o que é que mais preocupa vocês que trabalham nessa área de trânsito? Hoje, o que mais preocupa, Álvaro, são os condutores de motocicletas. As motocicletas, no ano de 2018, de acordo com a seguradora LIDA, que é a gestora do DPVAT, só as motocicletas foram responsáveis por 75% das indenizações do DPVAT. É um problema seríssimo, né? Porque tem muitas, a gente vê, Arapiraca, eu acho que é uma das cidades no Nordeste que mais tem motocicletas, né? Mas todas as cidades, aqui também, a gente vê com muita frequência acidentes de motocicletas. E, geralmente, são acidentes sérios, né? Sim. Geralmente, são acidentes que deixam sequelas. As consequências são muito graves, primeiro, porque a característica da moto é de ser um veículo dinâmico. Então, a motocicleta, ela só consegue ter o equilíbrio em movimento. E aí, como são duas rodas, esse equilíbrio dinâmico do movimento é o que mantém a motocicleta em pé. Então, qualquer desvio de atenção, qualquer... Às vezes, um buraco, uma reazinha no cubo, né? Qualquer irregularidade no movimento que diminua a aderência, a tendência é cair. Cair. E aí, você não tem uma proteção. Mesmo que algumas têm, né? Aqueles que chamam mata-cachorra, não sei o nome técnico daquilo ali, mas protege muito pouco. Geralmente, a pessoa não tem onde se... Não tem o que se proteger. Ela vai jogada ao chão. É. Na verdade, o mata-cachorra, ele foi colocado nas motocicletas, né? O protetor lateral de pernas e motor. Pronto. Justamente para proteger as pernas e o motor. E o restante do motociclista? Coluna, os braços. É muito sério, né? E a gente ainda vê, infelizmente, pessoas andando de moto sem o capacete. Sim. A gente vê isso com frequência. Outra coisa que eu queria que você falasse para a gente, e a gente vê muito aqui em São Miguel dos Campos, né? Eu queria até fazer esse alerta. Pedir para que não façam isso. Duas, três, quatro, eu já vi cinco pessoas numa moto. Uma família. Uma família. Vá de van, vá de ônibus, vá de qualquer jeito. Só não vá de motocicleta. Três, quatro, cinco pessoas. Convencionou-se muito no Brasil o seguinte, as pessoas pensarem, né? Eu vou sair sem capacete porque eu vou daqui até a esquina. Então, daqui até a esquina, o importante que a pessoa entenda é que ela não está sozinha no trânsito. Daqui até a esquina, pode vir alguém em outro veículo perder o controle e atingir aquele cidadão que saiu sem o capacete de casa até a esquina. A mesma coisa do cinto também, né? Exatamente. Tem gente que vai, vou só no centro, vou botar no cinto. E aí acontece, o problema é que você não está protegido. Sim, sim. Então, as lesões de coluna são muito frequentes e de rosto também nos condutores e passageiros que não utilizam cinto de segurança. É. No caso da moto, voltando um pouco da moto, o cara sem o capacete, o perigo é bem maior. Sim. Ter sequelas aí é... Com certeza. E ainda tem a parte legal, né? O artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que muita gente desconhece, talvez até pela prática de não estudar a legislação, que é um dever de todo condutor, mas o artigo 244 traz uma conduta típica ali que é infração gravíssima, punida com multa, até com suspensão do direito de dirigir, ou conduzir a motocicleta, ou motoneta, ou similar, sem o capacete, ou transportar um passageiro sem esse capacete de segurança. A mesma coisa, porque às vezes o motoqueiro, o cara que está dirigindo ele, está de capacete, mas o carona está sem capacete. Isso. Então também é um infração. Será autuado e o direito de dirigir pode ser suspenso da mesma forma. E o risco também é muito grande de quem está na garupa aí. A gente tem um problema muito sério aqui nessa ladeira, que a gente chama ladeira da Betel, inclusive a SMTT agora colocou ela só numa mão, é só subindo. A gente teve ali vários acidentes. Ali tem uma depressão causada pela chuva e tal, e nunca consertaram aquela depressão. Então várias motocicletas caíram ali. Temos amigos que ficaram com problemas seríssimos, com sequelas por causa daquele acidente. Eu gostaria também que a gente pudesse tratar, eu trouxe essa notícia ontem aqui, ontem, foi ontem ou segunda-feira, que hoje o celular, e todo mundo tem o seu celular, causa mais acidente do que a bebida alcoólica no volante. Isso é verdade? Pode ser comprovado? Exatamente. Já foi feito um estudo, inclusive, pelo Observatório Internacional, o Observatório Nacional de Trânsito, e eles fizeram uns testes em relação à atenção. E convencionou-se que o álcool, ele, em proporção ao uso do celular, ele tem um potencial ofensivo menor, não que ele não cause dano. Claro. Se a gente for analisar aí friamente um grupo de 100 pessoas, talvez eu tenha 70 ali que não usem o álcool para conduzir. Mas eu vou ter 100 que usam o telefone. Então, pela quantidade de uso, o telefone, ele produz muito mais desvios de atenção. Até porque muita fiscalização é feita em cima da bebida, com bafômetro, mas bafômetro é etilômetro, é feito pela Polícia Rodoviária Federal, é feito pela SMTT, pela polícia, tem aquela blitz da lei seca, que chama muita atenção e prende, e multa, e caça a carteira. Então, muitas pessoas, hoje a gente vê uma preocupação que é muito positiva. As pessoas que gostam de beber sua cervejinha, que gostam de tomar, sempre vai um que não bebe, tem que ir um para dirigir, ou estão utilizando muito táxi para poder ir para uma festa dessa. Isso é bom, acho que isso vai diminuir. Agora, ele está trazendo aqui uma coisa que é muito séria, é o celular. Então, todo mundo, eu disse aqui, inclusive na turista, que eu preciso me policiar, que às vezes eu estou dirigindo e vou olhar para o celular, chega uma mensagem, chega uma coisa importante, e muitas vezes a gente não quer parar, não quer perder tempo. E esse é o grande risco. Sim, e o telefone celular, Álvaro, ele traz uma ilusão que é muito perigosa. Por exemplo, a pessoa que está conduzindo um veículo, ela recebe uma ligação e a pessoa lá do outro lado fala sobre um problema, por exemplo, o telhado da casa caiu. É comum você ver a pessoa atender a ligação e dizer assim, tá, tá certo, quando eu chegar eu resolvo. Perdeu tempo do mesmo jeito, já arriscou do mesmo jeito e não resolveu nada. Não resolveu nada. Então, o certo é não atender. Não atender. Hoje, a gente, aplicando a física, o estudo da física ao trânsito, a gente consegue entender que uma pessoa, em condições normais, ela tem um tempo de reação de aproximadamente 3 segundos para ver a situação de risco e reagir. Se a gente for calcular isso, uma pessoa a 80 km por hora, em um segundo, ela percorre 22 metros. Então, em 3 segundos, até o condutor ver e tomar uma decisão, entender o que fazer e agir para evitar o acidente, ele vai percorrer 60 metros. 60 metros. E 60 metros é tempo e espaço suficiente para que você se envolva em um acidente com gravidade já considerável. Não tenha dúvida. Então, a gente tem que ficar muito atento. Tem que ter mais campanhas também educativas. Infelizmente, o brasileiro também aprende muito quando mexe no bolso. Qual a multa hoje para o valor da multa? E quantos pontos perdem na carteira quem for pego usando o celular no VEI? Foi uma briga muito grande dos profissionais de trânsito e, infelizmente, ainda existe uma, como é que eu posso dizer, uma proteção do setor comercial ao uso do telefone celular. Então, houve uma alteração no artigo 252. E aí a gente entende o seguinte, que tanto o uso do celular quanto o fone de ouvido, isso está previsto em legislação. E foi acrescentado também mais um parágrafo, artigo 252, que apenas está manuseando o telefone celular. Já conta também. Já pode ser caracterizado como uma infração de trânsito grave. Certo. E me diga uma coisa, o Bluetooth, muita gente coloca no rádio o aparelho, é o que chamam o Bluetooth, acho que é isso, e você vai, toca e você atende, você fala com o rádio, ouve e fala com a pessoa do lado. Também é proibido? No direito administrativo, o agente público, ele só pode fazer o que a lei determina. Certo? Então, não existe determinação legal em relação a isso. Porém, a gente sempre alerta que o problema não é o equipamento em si, mas o desvio e a atenção que ele produz. E produz a mesma coisa que você está com ele usando, vendo ou respondendo a mim. A situação é a mesma. O desvio e a atenção é a mesma. Certo. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, qual a recomendação que você deixaria para este Maio Amarelo? Existe, na verdade, Álvaro, uma população de risco no trânsito, que é a população dos 18 aos 34 anos. Esses são responsáveis por praticamente 50% das indenizações das indenizações pagas. Desde 18 a 34. Pagas pelo seguro DPVAT. Então, é importante que a gente comece a trabalhar realmente com a educação. Existe um tripé para poder melhorar o trânsito, que é composto de educação, fiscalização e engenharia de tráfego. As intervenções de engenharia. Se esses três estiverem funcionando... Exatamente. E principalmente a educação. E começar da criança, porque muitas vezes a gente vê até a criança alertando o adulto. Exatamente. Porque ele viu na escola isso, ele aprendeu na escola que tem que usar o cinto, quem está na frente, tem que usar o cinto quem está atrás. Isso é um tema que a gente tem que passar aqui o programa todo. Sim, sim. Eu quero até ver a possibilidade de você voltar aqui outras vezes e conversar sobre determinados temas. cadeirinha, até que idade, muitas vezes a criança não quer ficar na cadeirinha e você termina cedendo, mas não sabe o que você está ali colocando em risco o seu bem precioso, que é o seu filho, que é o seu neto. Então, a gente tem muito assunto para tratar sobre isso. Tratar também sobre transporte de passageiros, um tema que eu acho que levaria um programa todo também. Exatamente. Eu queria até combinar aqui no ar, para que você pudesse fazer algumas participações, algumas gravações, de que a gente pudesse orientar aqui aos ouvintes do Tribunal Livre. Eu ia fazer um Tribunal Livre junto com você, e a gente pudesse ter aqui espaços onde a gente pudesse dar essa orientação. Seria possível você fazer isso aqui? Porque aí a gente está atingindo também mais de 50 municípios alagoanos. A Rádio Atlântica FM atinge mais de 50, 60 municípios alagoanos. Através também da imagem, hoje a gente tem possibilidade, nós temos pessoas que estão nos assistindo em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, até em outros países. Essa semana a gente recebeu pessoas da Alemanha, gente de Florianópolis. Então, tem gente do Brasil todo participando hoje do Tribunal Livre. Então, eu acho que essa seria uma grande contribuição. Você que é especialista aí na área, que a gente pudesse fazer aí esse compromisso de estar trazendo para a sociedade essas advertências. Seria possível sim, né? Com certeza. Então, está certo. Olha, eu quero agradecer, nós conversamos com o Alexandre Rosa, ele é engenheiro especialista em transporte e trânsito. Então, eu quero agradecer aqui a sua presença, dizer que o programa Tribunal Livre está sempre aberto, quando você tiver alguma informação para trazer para a gente. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui no Tribunal Livre. Satisfação, Álvaro. À disposição. Obrigado.